Oi gente, quem não conhece o Jazz Life, hoje eu venho cantar a música Não Se Apagará do Casa Worship E se vocês gostarem, se inscrevam no canal e deixem seu like, bora lá! Música Fascinado é só, em casado eu sou, quanto mais te tenho em mim, mais quero provar do teu amor Do teu amor Se o amor de muitos se esfriar, a chama do meu não se apagará, permanecerá pra sempre Se o amor de muitos se esfriar, a chama do meu não se apagará, permanecerá pra sempre E a fome não cessou, e a sede não se saciou, se o mundo acostumou, desesperado eu sou Fascinado eu sou, em casado eu sou, quanto mais te tenho em mim, mais quero provar do teu amor 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 Do teu amor